Trapa das roteiras, que é tudo baladeira Vem pro baile em Cuiabá, se tu tá de bobeira Não precisa ter medo de vir pro baile sozinha A trofa de Cuiabá, te envolve na puta Aí é tuf, tuf, pof, pof, vapo, vapo o dia inteiro Finge que a minha língua é pisizinho do teu grelho É tuf, tuf, pof, pof, vapo, vapo o dia inteiro Chama que elas vêm fazer o baile de puteiro Tuf, tuf, pof, pof, vapo, vapo o dia inteiro Finge que a minha língua é pisizinho do teu grelho É tuf, tuf, pof, pof, vapo o dia inteiro Chama que elas vêm fazer o baile de puteiro Seca capunda capunda, capunda, capunda Se cibiu pra na face 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 Não é um DJ Pra vocês DJ Alisson O mais bravo De Cuiabá De Cuiabá De Cuiabá Trapa nas luteiras Que é tudo baladeira Vem pro baile em Cuiabá Se tu tá de bebeira Não precisa ter medo De vir pro baile sozinha A tropa de Cuiabá Te envolve na putaria É tuf, tuf, pof, pof, pof Vapo, vapo o dia inteiro Finge que a minha língua é pisizinho do teu grelê É tuf, tuf, pof, 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 vapo, vapo o dia inteiro Finge que a minha língua é pisizinho do teu grelê É tuf, tuf, pof, pof, vapo, vapo o dia inteiro Finge que a minha língua é pisizinho do teu grelê Sinta capunda, 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 capunda Capunda, 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 capunda Se subi o lago na faça Não tem jeito Com vocês, DJ Alisson O mais lebo de Cuiabá Com vocês, DJ Alisson